Três pessoas foram detidas suspeitas da tentativa de assassinato de um homem e uma mulher. Presta atenção aqui, o trio é suspeito ainda de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. São vários crimes, né? As prisões foram realizadas por meio da Operação Mateus 5,21, na cidade de Peçanha. O nome da operação faz alusão ao versículo bíblico que diz Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não matarás. E quem matar, estará sujeito a julgamento. Aí, ó. Viu? O delegado que participa das investigações, o nome dele é... Marcel Leandro, é assim que pronuncia o professor? É, né? Marcel Leandro Clementino. O nome dele é diferente, que nem o nome do Nicomédias também, né? É, nossa. Ó, o delegado, o senhor me desculpa aí, é Marcel Leandro Clementino. Ele tem uns detalhes a falar aí. O Policípio de Minas Gerais, através da delegacia de Peçanha, na manhã de 18 de janeiro de 2024, deflagrou a Operação Mateus 5,21. As investigações iniciaram através de uma dupla tentativa de homicídio, que ocorreu na cidade de Cantagalo, e conseguimos levantar através da investigação ágil, que foi originada de uma guerra no tráfico local. Assim, conseguimos verificar que tinha uma organização criminosa naquele local, e cinco elementos foram identificados. Juntamente ao Poder Judiciário Local, com o manifesto do Ministério Público, conseguimos pedir mandado de busca e apreensão, e tendo sido deferido, juntamente com o mandado de prisão temporária. Hoje, pelo menos, pudemos cumprir três mandados de prisão, e cinco mandados de busca e apreensão. Agora, no final do dia, tivemos a informação que um dos foragidos, que não conseguimos prender pela manhã, foi capturado pela delegacia de Pará de Minas. As investigações continuam, mas a gente visa reprimir o tráfico de drogas local, principalmente com a aproximação de festivas do Carnaval. ... ... ...